Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net ou ponto org. Pessoal, gravando rápido e não ia nem gravar, sessão recebidos do mês, hoje pleno sabadão, Manaus receber encomenda, é difícil no dia da semana, dia útil, que dirá sábado. Bom, vejam, já está espilçado aqui assim, meio destruído, por quê? A minha cachorrinha fez o favor de correr para o quintal destruir o plástico, mas de qualquer forma eu não abri tudo ainda, vamos abrir junto. E o que é isso, pessoal? Vejam, entrega pela EMS lá da China, JLCPCB. Pessoal, isso aqui, cara, eu não esperava, não esperava mesmo. Eu vi um post de internet lá no Facebook, pessoal comentando, alguns em português, espanhol, inglês, falando sobre, num post dessa empresa, onde está lá, protótipos a partir de dois dólares. Será que é verdade? Bom, fui tentar, por isso que eu não comentei nada. Mas, pessoal, eles postaram no dia 16 de janeiro, hoje é dia 3 de fevereiro. Cara, 15 dias aí, ou até menos, se não for contar o sábado e domingo, né? E chegou, paguei sabe quanto? Dois dólares, pessoal. E aqui tem dez PCBs, dez protótipos, lá, placa Roduíno. Diretamente feito daqui, da China, Guangzhou, China, é isso. E, Guangzhou, China, é isso. E, pessoal, ó, recebi. Então, eu ia abrir, mas eu parei para poder mostrar para vocês. Ó, vamos lá ver. Uma caixinha legal. Olha aí, pessoal, um brinde, tá? Eu já tinha aberto, só não fui ao final para poder mostrar para vocês. Mas uma caneta de brinde, legal, ó. Uma caneta. Legal aí, ó. Uma caneta. Tem até um protetor aqui na ponta, ó. Uma caneta. Eu acho que é uma caneta, né? Estou vendo agora, não escrevi com ela ainda não, mas acho que é uma caneta. É feita de papelão. Legal, material reciclado. JLC-PCB. Prototype PCBs for only two dollars. Tá. Ó, veio bem embrulhado. Eu que comecei a rasgar e... Minha gente, olha isso aqui. Tá lacrado, ainda não abri. Mas olha, para o pessoal que acompanha a saga da Roduíno, que eu fiz umas vermelhas, não gostei. O pessoal recebeu aí. Pessoal, isso aqui tá lindo. Olha isso aqui, metalizado, cara. Tá metalizado o furo. Entendeu? Isso aqui, vamos abrir junto agora e vamos ver. Que legal. É rasgar mesmo, cara. Ó, tudo identificado. User number, ó. 10. Placa verde. Vamos lá ver. Cara, é muito show. Minha gente do céu. Olha isso aqui. Pessoal, olha isso aqui. Olhem essa placa, Roduíno. Olha a qualidade dessa placa, minha gente. Bom, vou tirar daqui uma. Deixa eu ver primeiro. Pessoal, permite um segundo. Roduíno versão do... Cara, que qualidade. E eu ainda disse que queria dupla face para a gente poder botar LED embaixo ou em cima, se quisesse, pessoal. E olha, eles metalizaram em cima e embaixo. Então a gente tem furo metalizado, cara. Que serigrafia perfeita. E... Ó, o chip, o jumper, os capacitors. Fenomenal. Pessoal, JLCPCB. Cara, não tenho palavras, tá? Não tenho palavras. Vejam vocês mesmo. Os furos metalizados. Tá? A serigrafia, alta qualidade, pessoal. Uma placa. A densidade dela, muito bacana, pessoal. Isso aqui deve ter... Não sei, eu estou sem o paquímetro aqui. Deixa eu pegar um segundo. Dá para a gente mostrar aqui para vocês. Eu estou abobado, pessoal. Receber uma parada assim boa, um produto bom, é muito legal. E eu não esperava que ia receber assim, pessoal. Foi muito rápido. Entendeu? E por 2 dólares, eu gastamos muito mais para fazer aqui aquelas vermelhas que... Ó, paquímetro aqui ligado, deixa eu ver. Ó, está zerado. Vamos medir. Cadê? 1.4 milímetros. Vamos ver se dá para ver. Então é isso. 1.4 milímetros, pessoal. Show! E eu estou impressionado da seriedade. Em momento nenhum, entrei em contato com ninguém. Fiz o pedido pelo website dos caras lá, jlcpcb.com. Vou fazer propaganda assim, eles não estão me pagando nada. Na verdade, eu paguei para fazer essas placas aqui. 2 dólares, pessoal. Mas somente 2 dólares para ter 10 placas. Que eu posso fazer agora uma oficina aí para 10 alunos. Cara, para 9. Uma vai ser para eu, aluno. Mas está fenomenal. Está aí, ó. Olha a serigrafia aqui do plug jack agora. Para o pessoal que eu reclamei do plug jack. Bem aqui na ponta, ó. Consertamos o Gerber agora. O plug jack entra. Pessoal, ó. Quer fazer protótipo? Jlcpcb. Cara, eu não sei como vai ser agora caso eu venha pedir mais. Apesar da gente estar aqui com uma fábrica bacana no Brasil também agora. Assim que eu chegar e eu ver, aí eu falo para vocês bom ou não. Espero que sim. Mas sem palavras. Está aí. Eu vou falar mesmo. Ó. Vieram 10, pessoal. 10 placas. Furo metalizado. 1.4 milímetro de espessura. Dupla face que eu pedi para fazer de sacanagem. Só para poder botar os LEDs embaixo. Consegue ver, pessoal? Pode botar o LED aqui embaixo. Tá? Ou em cima. Então, eu recomendo, ó. Passou, deu certo comigo. E mais. Eu lá no post do Facebook, eu falo assim para os caras. Poxa, tomara que chegue rápido e que eu não seja taxado. Os caras, em momento nenhum, falaram besteira. Só falaram, tomara, vai chegar. Resultado. Se tivesse que ser taxado, bacana. Mas não fomos porque foi somente 2 dólares. De fato, tem aqui a nota fiscal e tudo. E isso foi real. E a empresa trabalhou seriamente. Bacana, ó. Pessoal, então fica a dica. JLCPCB, cadê? Deixar aqui para vocês a fazer propaganda dos caras. Que coisa boa a gente tem que falar. JLCPCB. E eletrônica para tudo.com. Bom, fizemos as primeiras rodoindo agora lá. Nessa fábrica da China. E vira o resultado? Bom, é isso. Quem quer alguma aí? Vamos sortear alguma? Bom, pessoal. Nota 10. Fica a dica recebida do mês. Toca o sininho. Dá o teu gostei. O teu curtir. Tá? E compartilha o vídeo. Tá? Muito obrigado a todos. Um abraço forte. Fique com Deus. Tchau. 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 Obrigado.